Na manhã desta sexta-feira, 25 de outubro, um grave acidente envolvendo um ônibus da empresa Saritur e uma motocicleta terminou em morte. O acidente foi registrado na rodovia estadual AMG 1210, na saída de Itabira, sentido Belo Horizonte, em Minas Gerais. O ônibus havia partido de Santo Antônio do Rio Abaixo e tinha como destino Belo Horizonte e em determinado momento na rodovia houve a colisão frontal entre o ônibus e a moto. Com a força do impacto, a motocicleta pegou fogo. Quem conduzia a moto era Amarildo Fernando da Paixão, de 31 anos. Amarildo não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local do acidente antes da chegada dos socorristas. Testemunhas relataram que o impacto foi tão intenso que a motocicleta rapidamente pegou fogo, assustando passageiros e motoristas que passavam pelo local. Mas o que teria acontecido para essa colisão frontal e fatal? As causas ainda estão sendo apuradas pela polícia. Silencio Silencio Feld riskos Silencio O Silencio Presentando Transcrição e Legendas Pedro Negri